Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre o ganho de peso nos bebês prematuros. Antes disso, se inscreve no canal, dá o like, deixe nos comentários aí sugestões para que mais famílias possam receber esse conteúdo. Bem, isso é uma aflição de muitas famílias, o quanto o bebê prematuro ganha peso. Primeiro, vamos ter que lembrar que após o nascimento, o bebê prematuro vai perder de 10% até 15% do peso ao nascer. Alguns bebês podem perder até mais. Então, se nasceu, digamos, com 1 kg, vai chegar aí a 850 gramas. Não se desespere, essa perda vai acontecer ao longo da primeira semana, até uns 15 dias. Esse bebê ainda vai se ajustar para só então voltar a ganhar peso. Então, perde para então, depois desses 10 dias, 15 dias, o bebê vai recuperar o peso ao nascer. Isso já é o esperado. Bem, quando esse bebê começa a entrar numa fase de ganho ponderal, espera-se aí que eles ganhem pelo menos em torno de 20 gramas por dia, que é o ganho de peso que esses bebês deveriam fazer lá na vida uterina, se tivessem na barriga da mãe. Muitos bebês terão, passarão por processos, por intercorrências da prematuridade. Quanto mais jovem o bebê, principalmente abaixo de 30 semanas e os bebês abaixo de 1 kg, mais morbidades, ou seja, mais problemas terão. E esses bebês, muitas vezes, terão dificuldade de ganhar peso, porque não conseguem ser alimentados plenamente com leite via sonda, passam por dificuldades ao sair da ventilação mecânica, respirando com a ajuda de aparelho, utilizam medicamentos para o coração, os ionotrópicos. Então, eles passaram por muitas adversidades e tem bebês que vão ter mais dificuldade de ganhar peso. O ganho de peso é uma meta, tá? Muitas unidades vão liberar esses bebês só a partir de 1.800, 1.800 gramas. Outras unidades utilizam um ponto de corte de 2 kg, 2.000 gramas, para liberar o bebê de alta. Então, seu bebê terá que passar por todo esse ganho de peso, quando ele já tem um arcabouço de músculo, de força para respirar bem, para se alimentar, sugar sozinho, e aí, então, esses bebês podem receber alta. A idade gestacional de alta, normalmente, varia em 34, 35 semanas de alta da UTI. Então, habitualmente, os bebês não saem com menos de 34 semanas de idade corrigida. Então, se o seu bebê nasceu com 30 semanas, ele só vai ter alta, no mínimo, 4, 5 semanas depois que nasceu. Se já ganhou peso também, se já chegou a 1.800 gramas, 1.800 gramas ou 2 kg em algumas unidades. Além de ter passado por todos os desafios que os bebês prematuros passam, né? Vão ter que sair do oxigênio, vão ter que tratar as infecções, muitas intercorrências. Aliás, tem vídeo aqui que a gente fala sobre os diferentes desafios que o bebê prematuro, que realmente é um guerreirinho para sair dessa condição. E a gente tem que acreditar que vai sair, vai sair da melhor forma possível. As mães têm um sofrimento muito grande, essa expectativa do bebê que, de repente, acabará sendo antes da hora. Mas tem que ter fé, tem que acreditar que o seu bebê vai sair, vai sair bem e na hora certa, sem pressa. Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de se inscrever no canal. Deixe aí nos comentários quanto a sua experiência da prematuridade. Compartilhe esse vídeo, dá o like, porque mais famílias podem acessar essa informação.